Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, melhor agora com a entrevista que eu trouxe para vocês. Gente, o Kitsune da Canicos Moda Nerd, ele fez uma ponte, Rio São Paulo, e conseguiu com que um dublador de São Paulo, uma lenda, falasse com a gente. Como ele fez isso? Eu mandei as perguntas para esse dublador. Ele gravou em áudio. Eu vou ouvir com vocês aqui essa entrevista e adianto já para vocês que ele realmente é lenda. Quer ver? Ele fez o Yoga do Cavaleiro de Cisne, ele fez o Red Flash de Flashman, ele fez o Jim Carrey em O Mentiroso, diretamente de São Paulo. Muitos likes para a lenda Francisco Bretas. Olá, como vão todos? Bom, qual foi o seu primeiro trabalho na dublagem? Eu comecei na dublagem em 1987 e tive a sorte de começar com os Tokusatos. Então, meu primeiro trabalho foi Flashman. Eu fazia o Red, o Red Flash, o Jim. Quais foram os personagens mais marcantes profissionalmente para você? Os mais reconhecidos pelo público? Os personagens mais marcantes para mim, nem sempre foram aqueles que obtiveram reconhecimento do público. Eu fiz Joaquim Fênix, em Ela, foi um filme que me marcou muito. Pequeno Miss Sunshine também, não me lembro o nome do ator, mas também foi uma outra interpretação que me é muito cara, que foi muito bom fazer, eu me lembro bem. E o trabalho que tem mais reconhecimento do público, naturalmente, é o meu queridíssimo Yoga de Cavaleiros do Zodíaco. Este, então, é o carro-chefe. Marcou a minha carreira, marcou a minha vida, marca até hoje. Tenho um carinho enorme por ele, como sei que também os fãs também têm. A influência japonesa em seu trabalho teve um papel importante. Como foi seu envolvimento com esse tipo de animação tão querido pelo público? Bom, eu sou de uma geração que também foi influenciada pela cultura japonesa. Na minha infância, tinha a National Kid, que fez a alegria da minha geração, das crianças da minha geração. Era comovente, eu me lembro claramente das minhas sensações assistindo a National Kid. E tinha também Speed Racer, que me ajudou a criar esse espaço lúdico para a fantasia e para o heroísmo, para se acreditar que é possível ser um herói. Herói no melhor sentido da palavra, o herói que é capaz de realizar grandes atos em prol dos outros e em prol do seu próprio idealismo e do seu sonho. Então, a influência japonesa sempre esteve muito constante na minha vida e no meu trabalho também. Eu tenho um grande respeito também pelo cinema japonês e por tudo que é criado lá. Relacionado, naturalmente, a filmes, tokusats, live action, eu curto bastante. Nos conte um pouco da sua experiência como dublador do Yoga de Cavaleiro de Cisne. Bom, quando eu fui chamado para dublar, a gente não tinha muita ideia do que ia ser ou o que era. Eu era bem mais jovem e entrei no estúdio, assim como imagino que os colegas também, sem ter essa noção. Nós ouvimos dizer que esse anime já fazia muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Nós recebemos o original, o gravado original, em espanhol. E os espanhóis, para dublar, são muito dramáticos e muito intensos. Então, aquilo atrapalhava um pouco. Você imagina o Yoga que dizia, mamãe, onde você está? Mamãe, eu tenho enfrentado muitos problemas. E no ouvido, eu ouvia, mamacita, que passa com você? Mamacita, por favor, conterta-me! Não era fácil. Mas a gente tinha que ignorar aquilo que estava ouvindo e jogar para frente, né? E fazer com a musicalidade do português, com a suavidade da voz do Yoga. E aos poucos, eu fui me encontrando. E o que eu mais digo, desde então que dublei o Yoga, é... Pode diamante! Isso é um clássico. Deve ter congelado tudo por aí, com certeza. Red Flash, o Flash, uma vermelha. Foi marcante na infância de muita gente. Você lembra de alguma fala dele que possa nos trazer de volta essa lembrança? Lembro. Uma que ele dizia, pessoal, Cosmic Vulcan! Cosmic Vulcan! Titan Flash! E os comandos, né? E as vozes todas. Eram cinco crianças que tentavam reencontrar os seus pais no planeta Terra. E eles passam a série inteira tentando reencontrar os pais. Qual o personagem mais difícil na sua carreira? Olha, o personagem difícil que eu fiz foi o Mentiroso, com o Jim Carrey. Devido à extraordinária complexão, devido à dificuldade para se realizar essa dublagem. Porque ele é um ator que fala muito rápido e ele é muito careteiro. E aquela boca dele não para. E me deu um baile. Mas eu gostei muito do resultado. Sabe, eu não tinha tanta experiência assim. Mas eu fiz. Acreditei, fui em frente e fiz. E gostei do resultado. Achei o resultado bem interessante. E também, Leis e Tal. Que eu faço um vilão em Leis e Tal. Foi, além de difícil, também eram... Geralmente, os grandes atores dão mais trabalho, né? Porque você não pode fazer uma interpretação aquém daquilo que ele faz lá. Tem que ser uma coisa que esteja à altura do que ele faz. E Rob Rutten, o personagem muito histriônico, me deu muito trabalho. Mas tive muita alegria e muito prazer de fazer. Você é do Blow Game. Você lembra dos seus personagens nos games? Às vezes você vai pra fazer um game e você faz um soldado. Eles dizem um nome lá, qualquer inglês. Mas não é o universo que eu frequente. Já joguei muito, muito game. Mas em juventude e na adolescência. E aí não sei exatamente o nome dos personagens. Mas eu fiz em Assassin's Creed. Eu fiz um velho marinheiro do mar. Um lobo do mar. E fazia uma voz mais assim, mais velho. Vamos para frente, vamos atacar aquela frota. E tá aí. Eu gostei muito de fazer. Eu curti bastante fazer. Não me lembro o nome dele também. Francisco Bretas, o quanto foi difícil, fácil, diferente ou intenso gravar o game Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados, em relação aos animes que você tanto gravou? Bom, o difícil é que é uma outra linguagem, né? Então você tem que transpor. Porque quando você faz um game, você não vê imagens. Não é como nos filmes ou séries, que você vê a imagem, vê o ator, a expressão dele. No game não. Eram só comandos, frases curtas e você não tem a imagem. Mas devido a larga experiência de já ter feito yoga durante tantos anos, mais de 20 anos, então você só adapta ao novo veículo. Mas a emoção, o heroísmo e a força do personagem estão lá. Como foi o processo de escolha do nome dos golpes em português? Olha, eu não sei o processo, porque primeiro ele se baseia um pouco no que já foi feito em espanhol, foi feito em inglês, né? E se aproxima do... A primeira tradução, ela ficou muito a desejar em várias partes, porque nós também não tínhamos a tecnologia. Recebia-se... A tecnologia que tem hoje. Recebia-se o texto escrito, em inglês possivelmente, traduzido. E não foi traduzido direto do japonês. Então, o primeiro tradutor cometeu alguns deslizes, mas pela tradução que já havia sido feita lá fora, não ser fiel à japonesa. Depois, quando se perdeu a primeira matriz das dublagens de Cavaleiros, da Gota Mágica, nós refizemos tudo na Álamo. Gostaria de ter dublado outro personagem de Cavaleiros do Zodíaco? Não, gostaria não. Então, eu estou satisfeiticíssimo com o Yoga. Não trocaria o Yoga por nenhum dos outros, não. Aliás, eu acho que o Yoga, ele concentra em si todas as... Todas as qualidades dos outros personagens, né? Mande um recado para os seus fãs daqui do canal, com a voz e uma frase marcante, que você lembre do seu personagem mais famoso. Então, fazer duas, né? É... Sorria em a cena, rapazes! Quando você tiver um sonho, nunca desista dele. Lute. Lute com todas as suas forças para alcançar o seu zero absoluto. Acredite. É possível chegar aonde você quiser. Com lealdade, com firmeza, com segurança e muito respeito. Por aqueles que encontrar pelo seu caminho. Bom, eu tenho muita alegria e muita honra em pertencer a essa categoria de artistas. Eu acho que a arte é fundamental para a sobrevivência de nós, seres humanos. A arte um dia haverá de estar em todos os lugares, sobretudo nas escolas, onde deverá ser ensinada. E mais do que isso, para que os alunos possam expressar, a criança possa expressar os seus sentimentos, vivendo outros personagens, ou pintando, ou compondo, ou cantando, ou dançando. Qualquer expressão artística é bem-vinda. Sonho com um dia em que todos farão teatro, todos terão arte, enquanto estiverem estudando e mesmo depois que não estiverem. E, bom, me sigam no meu canal, tem um canal no YouTube chamado Fala Francisco, onde eu falo sobre várias coisas, vários assuntos, conto histórias, coisas engraçadas ou não, aconselhamentos, faço um ponderamento sobre os dias de hoje, sobre sentimentos. É bastante interessante. E francisco.bretas, no Instagram, me sigam lá, que lá eu posto coisas sobre cavaleiros, sobre minha vida, minhas opiniões, enfim. Existo, faço umas lives de vez em quando. E a você, obrigado pelo interesse, pelo meu trabalho. Espero que tenha ficado legal. E um grande beijo, um grande abraço para todos os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, para os meus fãs. E é isso, muito obrigado. E a gente se cruza por aí. Poxa, eu que agradeço. Francisco Bretas, aqui no canal do Márcio Navarro. Nossa, que honra ter essa lenda aqui, falando um pouco da sua história, contando um pouco da sua experiência. E aqui fica meu agradecimento muito especial a todos os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, todos os fãs do Francisco Bretas, todos os fãs de Márcio Navarro, por assistirem mais esse podcast, mais essa entrevista com um grande nome da dublagem brasileira. Francisco Bretas, muitos likes. Se inscrevam lá no canal dele, sigam. E é isso, eu estou aqui maravilhado com essa grande oportunidade e vai ficar eternizado aqui no canal. Muito obrigado, Francisco Bretas, por essa oportunidade de nos presentear com suas belas palavras. Tá bom? Galera, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, mostrem para os fãs. E é isso. Nos vemos na próxima entrevista aqui, ó. Já garanto pra vocês, semana que vem... Agatha Duarte, a dubladora da... Diz aí, CTR Nitrophilid. Os fãs, pesquisem. Vocês vão saber de quem eu estou falando. Um beijo e até a próxima. Fui. Pou. 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 Pou.